Três abordagens diferentes, a Margarete foi mais para a questão em casa, como a gente vai acompanhar, eu queria perguntar um pouquinho para as duas sobre detalhes da própria nutrição. Então, quando a gente fala em terapia para prevenção de lesão por pressão, o que a Margarete ou a Lenita aqui tem de nutriente ou de informação que a gente pode usar no hospital ou para prevenir ou para tentar ajudar essa cicatrização? Lógico que dentro da enfermagem a gente tem várias atuações, tem a própria mudança de decúbito, mas tem placas hoje em dia muito interessantes que tentam não só prevenir, mas ajudar no tratamento. E a nutrição? O que a gente pode usar na nutrição para tentar ajudar a favorecer esse não aparecimento ou quando apareceu o tratamento dessa lesão por pressão? Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar a meta calórica e proteica desse paciente. Então, através da avaliação do estado nutricional, através do seu peso e diagnóstico nutricional, nós definimos qual é o estado nutricional e dentro dos nossos protocolos nós já calculamos as recomendações de proteínas e de calorias para esses pacientes. E a partir desse momento, todo paciente que tem ferida cirúrgica e que está internado, a gente já sabe que tem um risco nutricional muito grande. Então, a indicação já do uso de um suplemento nutricional completo. Então, todos os nossos pacientes de pós-cirúrgico e que têm cirurgia com risco cicatricial ou até mesmo a própria infecção de ferida cirúrgica é suplementado. Uma grande preocupação é com relação, como eu falei para vocês, à oxigenação desse paciente. A oxigenação depende de um exame de hemoglobina, depende da circulação de oxigênio, depende da hemoglobina. A gente sabe que esses pacientes voltam de um centro cirúrgico e tiveram perda de sangue. Então, eles já vêm com uma hemoglobina baixa, que se aguarda restabelecimento após 15 dias como uma transfusão de sangue normalmente, acontece. Então, isso também já é uma questão que tem que ser analisada. Até que ponto, e não tem estudos que demonstrem isso, até que ponto esse indivíduo que vem com uma hemoglobina baixa pós-cirúrgico, que é de praxe, isso interfere dentro desse processo cicatricial. Então, a hidratação é extremamente importante. Os nutrientes que estão associados à produção de colágeno e da matriz cicatricial, como a própria proteína, e também com relação aos micronutrientes, como o zinco, como a vitamina C, o complexo B, até mesmo a própria arginina dentro desse processo, vem a facilitar o processo cicatricial desde que a meta calórica e proteica estejam alcançadas. Não adianta suplementar um indivíduo que meta calórica e proteica não esteja sendo alcançada. Por quê? Essa matriz de nutrientes vai ser utilizada para outro objetivo. Então, muitas vezes é o objetivo calórico, não de produção de colágeno. Outra coisa importante é suplementação de colágeno. A gente pode suplementar colágeno para manter tudo... Já que ajuda, vamos comer gelatina, essas coisas. Então, não existe evidência científica para uso de colágeno, suplementação para cicatrização de feridas, seja por decência de anastomose de uma ferida cirúrgica, seja por uma lesão de pressão. Não existe evidência. Por quê? Porque essa matriz de colágeno que vai ser ingerida via oral, ela vai ser hidrolisada, quebrada do nosso processo digestivo e utilizada como uma proteína. E o organismo não vai entendê-la como um colágeno. Então, não adianta. O colágeno é produzido pelo nosso organismo. Então, eu preciso de substrato, proteína, para que esse colágeno seja produzido. Então, é importante todo esse acompanhamento diário. E isso, sem dúvida, é necessário que faça o acompanhamento do consumo alimentar se esse paciente estiver comendo via oral ou da infusão da dieta. Para quê? Porque você, além de fazer a prescrição correta, você tem que acompanhar esse paciente para saber se as metas que você definiu como objetivo estão sendo alcançadas. Então, tudo isso tem que ser feito. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, a Lenita acho que deixou alguns minutos ainda para alguém falar. Eu tenho o microfone aí do lado. Vou fazer greve. Não pergunta para a Lenita, não, por favor. Uma questão sobre isso da suplementação, quais os nutrientes? Se vocês têm algum trabalho comprovado em algum sachê de manipulação, uma quantidade de glutamina, de arginina, zin, de vitamina C, para estimular essa cicatrização. Eu já trabalhei com isso com pacientes, que vai dar algum preço útil ou tem algum problema, e suplementar. Então, se vocês têm algum trabalho que estaria ajudando nesse caso. Aí, depois eu faço a outra pergunta, que acho que é melhor que a gente... Pode fazer. A outra é para você, em relação ao renal. Você colocou muito em relação à quantidade de proteína, recuperando sercopenia e tudo mais, de um grama e meio de proteína. Naquele primeiro estudo de caso, estava a ureia e creatinina, e ele piorou a função, só que não tem a taxa de filtração glomerular. Imagino que, pelo que eu trabalhei, deveria estar em uns 50%, mais ou menos. Como você disse, só aparece bomba no hospital. Então, paciente diabético, hipertense, descompensado. Você não acha que essa quantidade de um grama e meio de proteína poderia até piorar o estado dele em relação à função renal e ele desestabilizar ainda mais? Será que realmente esse protocolo de um grama e meio seria um padrão para todos? Em caso de renal, quanto que você utiliza? E outra coisa, o paciente idoso, geralmente ele tem uma perda já de função renal bastante elevada. Quantidade de proteína vai ser igual? Quanto que vocês costumam trabalhar? Responde... Eu vou para o primeiro e você vai no segundo. Dois minutos para você responder. Então, ela não vai conseguir. Deixa aqui. Tá, vou tentar ser sucinta. No CRN falam para mim a minha mãe. Seja sucinta, tá bom. Vamos lá. Existem vários estudos já que comprovam a importância e eficiência do consumo proteico e de micronutrientes para cicatrização. A própria diretriz de úlcera, de lesões de pressão, deixa isso bem claro. Então, existem vários estudos já que falam da questão da suplementação como ponto essencial. E não só essencial para o processo cicatricial, pós-cirúrgico, mas para o perioperatório. Ou seja, de 10 a 12 dias que antecedam a cirurgia. E da mesma forma, no pós-cirúrgico, minimização de jejum, entre outros. Então, já existem protocolos claros e estabelecidos para evitar complicações desses pacientes durante o período perioperatório. A questão é, nós, nutricionistas, criarmos protocolos institucionais para que a gente possa fazer esse controle intensivo de consumo alimentar, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem em avaliar, porque nossos instrumentos, eles são de estimativa, né? E a gente tem problemas que fazem com que a gente não consiga utilizar o padrão ouro, né? Seja número de funcionários ou número de pacientes, entre outras coisas. Mas é extremamente importante que esses protocolos sejam criados em cima daquilo que já existe comprovadamente pela ciência para cicatrização, seja vioral ou enteral. Posso complementar? A relação à dosagem que eu quis te perguntar. Você tem um padrão, quanto de glutamina, quanto de síndrome, quanto de síndrome, você acusaria de suplementação? O que eu quero saber? Dosagem? Então, a gente tem hoje... Eu posso piorar, se eu suplementar com a intergem, aumentar o risco de infecção, estrutura alimentar, isso eu quero saber, dosagem? É, glutamina nós não utilizamos, né? Nós temos suplementos à base de arginina, mas o grande problema que tem um volume de arginina substancial, porém, a gente tem que utilizar de 2 a 3 doses por dia, até de 400 a 600 ml por dia, para que alcance esses níveis de recomendação de arginina. Mas a gente já consegue ver bons resultados com o consumo de proteína e o alcance da metaproteica e calórica, independente do uso de arginina ou não, mas não temos trabalhos que comprovem isso. O que temos é redução de número de pacientes que apresentam deficiência de cicatrização, e isso pelo grupo que nós trabalhamos multidisciplinar, e redução do número de infecção de ferida operatória. Então, isso é um trabalho que a gente ainda precisa desenvolver. Complementar ali. Só vou complementar. Sobre glutamina, não tem estudos que comprovem a eficiência. Eu vi alguns estudos com relação à diarreia, mas eles não conseguiram ser firmados. A gente viu alguma coisa sobre glutamina parenteral, ou mais inteiral, não. E, assim, é um custo muito alto pelo pouco efetivo dos trabalhos que a gente viu. Sobre os micronutrientes que você falou, é igual eu falei na orientação de alta. Não tem receita de bolo. Você tem que pegar a IDR, e dentro da IDR daquele paciente, como exemplo que a Lenita falou da restrição hídrica, um cara de 50 quilos e um cara de 100, ele não pode ter a mesma restrição hídrica. A mesma coisa, um cara de 50 quilos, um cara de 100, ele não pode ter a mesma prescrição de um frasquinho de 200 ml de um suplemento com esses micronutrientes. Então, precisa ser calculado. Quanto é para que ele atingiria? Lembrando de não ultrapassar na alimentação. Se você fornece aqueles nutrientes na alimentação, você só pode dar o que ele não atingiu. Lembrando sempre da toxicidade de alguns. Só que você concorda que se a gente não está no estresse, você vai trabalhar com mais nutrientes. Mesmo assim, não acabei. Mesmo assim, você não suplementaria algum pouco a mais? Na verdade, a questão não é suplementar a mais. A questão é necessitar suplementar a mais. Então, a primeira coisa a ser pensada não é eu tenho que suplementar? Não. Ele precisa ser suplementado. São coisas diferentes. Por isso que a gente faz os acompanhamentos. Avaliação e definição de metas. Reavaliação nutricional a cada sete dias. Avaliação de cicatrização a cada sete dias. vendo a ferida cirúrgica e sendo avaliada para saber a evolução cicatricial. Avaliação do estado nutricional para saber se esse indivíduo está tendo perda de medidas ou não. Consumo alimentar, sabendo se as metas estão sendo alcançadas. Então, mais importante que prescrever é acompanhar isso para que a gente possa fazer a adaptação da dose necessária para esse paciente. Então, a gente não pensa simplesmente em recomendação. A gente pensa em necessidade e condição daquele indivíduo naquele momento. Que é diferente e varia de cada paciente a cada paciente. Gente, eu vou ter que finalizar por causa do horário. As meninas estão à disposição. Nós todos estamos à disposição para a gente discutir, responder perguntas. Só complementando a questão da função renal, o paciente estava com um grama por quilo. A recomendação geral é 1,5 a 2. Mas se o paciente tem doença renal conservadora, é de 0,8 a 1. Então, eu não entrei nesse quesito aqui de pacientes com doenças renais, hepáticas, restrição hídrica. A meta para função muscular era aquela. Num paciente de unidade intensiva, num primeiro momento, a gente pode dar um valor calórico menor, mas a proteína geralmente é esse. Se o estado catabólico na fase secundária, na fase prolongada, o estado catabólico é maior, a proteína também é maior, num ponto 5 a 2, em estados catabólicos maiores. Mas isso, claro, se o paciente tem doença renal, aí é outra avaliação. E a avaliação é diária. O paciente muda a necessidade dele diariamente. O paciente pode estar na UTI estável, na fase já demorada, e ter uma descompensação e voltar para a fase aguda. Então, essa análise tem que ser diária. E a proteína é conservadora para a doença renal. O paciente tinha uma alteração renal, então a gente estava dando um grama. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.